O primeiro hotel que eu chego do lado do parque é um hotel Latata, se não me engano, é Finca o nome lá, tudo chama Finca, não sei porquê, e era um hotel fazenda, sabe, eu vou lá só apiar o preço mesmo e ver se a moça me indica um lugar mais barato, né, e eles sempre sabem dos preços dos hotéis ao redor e tal, porque lá era um hotel de luxo, né, um hotel de rico, né, um hotel com piscina, um hotel com todo arrumadinho, bonito, mas aí eu chego lá, a moça me pergunta o quarto, ela fala de 150 mil pesos, que dá uns 220 reais, falei, nossa, não é pra mim, aí eu perguntei pra ela se ela soubesse de algum que tinha uns por falta de 40 mil pesos, 50 mil pesos, era o máximo, o limite, né, ela falou assim, olha, eu posso ter esse passaporte, uma dica, cara, todo hotel que você chegar, pergunta se há desconto para passaporte, eles dão um desconto de IVA para turista, ela falou, ó, eu posso te arrumar um quarto aqui por 50 pesos, eu falei, nossa, vai ser bom demais, só que é lá no Fintão, sabe, lá, o quartinho daqui, não é aqueles quartos dos ricos, não, é tipo, eu acho, é tipo o quarto de hóspedes da sua casa, eu poder desfrutar da piscina, das anusas, tudo de ir lá, muito show, tinha restaurante, adorei, cara, eu tipo, ganhei na loteria com esse hotel aqui até agora, eu acho que dos que eu fiquei até agora, esse foi a loteria do ano, aí eu fiquei lá no hotel, e quando foi lá para as 4 horas, eu lembrei do esquema o seguinte, o parque libera, fecha às 6 horas da tarde, aí eu fui lá para as 4 horas, eu fui lá para o parque, que é dele por lá, eu fui caminhando, e no comércio local ali, fui dar uma olhada nas lojinhas e tal, comprei umas lembrancinhas, ver os cafés, né, e aí aquele povão todo saindo, 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 e aí comecei a beirar lá a saída, eu perguntei o cara lá, que já me conhecia da moto lá, que eu chorei ligando para ele lá, para ver se deixava entrar, aí fui perguntar para ele de novo se eu pudim estar fazendo umas fotos e tal, porque ele estava vindo do Brasil, ele falou, dale, dale, vai, 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 bom, beleza, ganhei outra loteria, mano. É isso aí, eu estou agora no Parque Nacional do Café, aqui na Colômbia, não me deixaram entrar hoje, por ser domingo, estava muito cheio, e aí eles cortaram os ingressos aqui, infelizmente, não deu para entrar, mas o que eu quero mesmo não é tanto o Parque Nacional, né, porque aqui é piscina, essas coisas assim, eu quero mesmo é o comércio local para comprar café, aquele café que só tem aqui na Colômbia, mano. Quero café! Já consegui ali nessas lojinhas de frente, ó, show, né, cara, olha as montanhas da Colômbia ao fundo, cara, que coisa fantástica, hein, mano. Parque Nacional do Café, ou, é o café de Deus. Ah, 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 recordando suas heridas. Ah, 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 recordando suas heridas. Ah, 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 recordando suas heridas. Saí de lá e fui ao comércio local de novo, comprei meu café. Cara, eu degustei o melhor café da Colômbia, que era o café caro que tinha lá, estava fazendo fila para degustação lá. E aí eu provei. Eu não curti muito não, porque sou brasileirado, né? Brasileirado, eu não estou acostumado com coisa muito boa, então... Voltei para o hotel, comi alguma coisa barata também, não sei lá no hotel, está tudo barato, e fiquei curtindo lá na piscina e tal, editei o blog, as fotos, e fiquei por lá, curtindo. Outro dia cedo, levantei, era 5 e meia, para curtir mais o dia, aproveitar o dia cedo, é muito gostoso andar de manhã na Colômbia. E aí estou aqui na Estradão, estou procurando um lugar para mim, procurar uma terra para levar para a minha coleção, né? Para quem não sabe, eu coleciono terra de todos os países da América do Sul, eu tenho uma coleção de terra de todos os países. E aqui na Colômbia, eu elegi, eu ia pegar o deserto do Uriba, lá em Punta Galina, mas é areia e tal, eu falei não. Eu preferi escolher aqui da região do Parque Nacional do Café, ou TG Caféreiro. E aí E aí Música Então pessoal, eu estou aqui na carreteira da Colômbia E esse irmão aqui me para na estrada, buzina E me fala, não, eu sou um seguidor seu do Instagram e tal E aí a gente está aqui conversando É o motociclismo aí fazendo as fronteiras aí Pelas redes sociais Irmão, valeu Muitos gustos quando eu sei você É, para o Instagram, para o YouTube, Facebook, ok? Valeu Então, agora eu vou dar uma parada aqui Antes de Cali, para comer um bolo hênio Bolo hênio Bolo hênio, sim Eu estou aqui no azeite, trocando o óleo da moto, óleo, filtro Eles não me deixam ficar perto da moto E eu gosto de estar junto da moto, na oficina, olhar, ver a relação, checar o filtro de ar Mas eles dizem que não pode ficar junto Essas coisas assim Não é chato, né, bicho? Para que isso? Por isso que eu gosto da Belcar Mossa, em Goiânia Lá não tem essas frescuras, velho Olha aí, eu estou provando mais outra coisa novidade Chama Papa Regenia Papa Regenia Esse aqui também eu gostei muito, cara É uma bebida com aloe vera Uns pedacinhos que você vai mastigando Gostoso pra caramba isso Muito top Eu estou em Papaião Muito grande aqui, viu, cara? Olha o tanto de coisa diferente que tem pra comer aqui Muita coisa boa e diferente Dos dois lados, o clube da cordilheira do Alasada Um show, irmão Show! Uma luna espera Que abre o viento sus alas Buscando surcos en mi tierra Para sendar nuestra historia Brama o viento com su calor Para limpiar las sequias Truena un churque en el corazón Recordando sus heridas Truena un churque en el corazón Recordando sus heridas Ah, 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 ah Recordando sus heridas Ah, 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 ah Recordando sus heridas Eu estou agora em uma cidadezinha chamada Potosí Na verdade eu estou em Ipiales Que é a divisa ali do Equador, na Aduana, né? E eu fiquei de vir aqui em Las Larras Que é aqui nesse Potosí E deixei a moto lá em Las Larras É uma cidade, estamos a quase 3 mil metros de altitude Muito longe, cara, muito alto E assim, a motinha sofre pra caramba Para chegar até aqui Eu, em Ipiales Eu fui caçar um hotel Eu cheguei ainda por volta de meio dia Então, já foi de propósito Porque eu queria chegar aqui mais cedo Para vir aqui em Las Larras Aí depois eu fui andar na cidade Caminhar, cortar cabelo Dar um geral Fui lavar roupa Na verdade o hotel tem lavanderia Ficou mais barato que se eu fosse comprar um salão Para lavar roupa Então, para mim foi top Porque eu gasto tempo em turismo, né? Fui bater perna na cidade Fui comer mais um Uma Papas Helenas Que eu amo muito E do hotel eu fui pegar um táxi Para vir para cá Na verdade não é um táxi Chama coletivo Vem 4 pessoas dentro do coletivo Por 3 reais O cara te traz aqui de uma cidadezinha a outra Que é muito melhor que você vim de moto Deixar a moto lá em cima É uma canseira, né, cara? Meu Deus do céu É indescritível O que eu já começo a ver daqui Uau, mano Eu olhei isso tanto Pesquisei tanto na internet E agora Aqui Ah, para, velho Na verdade A história desse aqui foi o seguinte Em 1754 Uma indígena e sua filha Estava caminhando por aqui Quando veio uma tormenta E elas tiveram que se esconder A filha dessa indígena É surda muda E elas tiveram que esconder aqui A menina Que era surda e muda Ela viu Uma imagem E aí essa filha dessa indígena Começou a falar e ouvir E a partir daí Isso foi visto como um milagre E aí a igreja Reconheceu como fato verídico E transformou isso aqui no santuário Meu Deus, mano Dá até vertigem, cara Obrigado, Senhor Por estar aqui pela primeira vez É magnífico, cara Imaginando o tanto de motociclistas Que vêm para a Colômbia Passam aqui na porta E perdem essa maravilha, né, cara Ou seja, eu tenho Wald E de um tempo De um tempo E um tempo A Portland Sestion E um tempo A систем Amém, amém, amém.